Bom dia a todos, neste recém eu vou falar sobre um perfume que gosto bastante, que é Rouge Smoking e é um produto que gostei muito nesta semana e tem quatro, para mim, notas principais e as notas são, definitivamente a nota mais forte é a cereja, Rouge Smoking tem cereja, cereja e mais cereja, né? Então, cereja é muito, muito forte, depois baunilha e amendoa também tem e pólvora, então tem um aroma muito original e eu gosto muito deste produto. Eu não sei se vou tê-la na minha coleção, mas admito que gosto muito. O que acontece é que é muito caro, né? Custa 180 dólares e para mim isso é muito caro para uma aroma original, mas não gosto muito. Não é fenomenal. Gosto, mas não gosto muito. É o que eu gostaria de dizer sobre este perfume. Gosto. Então, para mim seria 3 dá 5, né? No meu sistema, porque 3 quer dizer que eu gosto, mas é original. Não, mas de tê-lo na minha coleção, eu acho que não. E também para um presente, para uma mulher, somente se ela gosta muito da cereja. Se gostas da cereja, vais gostar disso, definitivamente. Mas se não gostas da cereja, não vais gostar. Simplesmente dito. E a amendoa é mais ou menos lá, baunilha, etc. Mas a cereja é mais forte. Então, para mim é uma aroma para o dia e eu acho que muita gente vai dizer o contrário, francamente. Eu acho que muita gente vai falar sobre a noite, mas para mim é mais para o dia e para o escritório, né? Ou talvez um evento social como um matrimónio, uma coisa durante o dia, por exemplo, o sábado, o domingo durante o dia. Não tem para mim um aroma romântico, tem sofisticação e é elegante, mas romântico ou para os clubes, por exemplo, acho que não. Acho que não. Para mim é uma coisa que seria mais apropriada para o escritório. E ao final de contas, para mim seria para mulheres de 30 anos e mais. Acho que é unissex, mas para mim é feminino demais. É feminino demais para mim. Então, para mim seria mais para as mulheres e as mulheres especificamente com 30 anos ou mais. Bom, ao final de contas eu dou 3, né? Eu dou 3, dá 5 no meu sistema. Então, para mim, 3 quer dizer que eu gosto bastante, mas não muito, não suficientemente para comprá-lo por 180 dólares. Talvez 100, talvez 100 dólares eu compro, mas acho que não. Acho que não, porque para esse dinheiro há mais perfumes que têm um melhor aroma. Então, cada sexta-feira eu falo sobre as minhas receitas em português. Espero que vocês tenham gostado e eu vou vê-los à próxima sexta-feira. Até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri